Bom, mas agora o nosso programa Fizio Forno chegou a vez daquele quadro que é tudo de bom, né? E o nosso entrevistado de hoje é o professor Puntel, veja só. Luiz Puntel é professor, escritor e autor de mais de nove livros. Ele literalmente tem muita história pra contar. Confira agora então esse gostoso bate-papo no quadro Tudo de Bom. Olá Puntel, então vamos começar falando um pouquinho sobre a sua história. Você é natural da onde? Eu sou natural de Caspé, Minas Gerais, do outro lado da fronteira. E aí bem porque nós viemos pra cá, pra São José do Rio Pardo, e depois pra Ribeirão Preto, onde eu me criei. E professor, o amor pela língua portuguesa e a literatura surgiu quando? Eu sempre gostei muito de ler, eu sempre gostei muito de escrever também. Desde o tempo de grupo, naquela época a gente era assim, o tempo de grupo. Então, de lá pra cá, eu entendi que pelas palavras nós podemos até viajar, sonhar. Foi realmente isso. E por que optou-se graduar em letras? Porque quando eu, já mais adulto, gostando de escrever, gostando de ler, com esse universo todo da palavra, eu entendi que letras, naquela ocasião, naquele momento, me propiciaria mergulhar mais tecnicamente, mais estruturadamente nesse universo. Então eu comecei a fazer letras e gostei muito. Então foi, a minha formação é assim, letras, eu sou professor de letras há 34, quando eu me formei. 84, 94 são mais de 30 anos. Que maravilha! Nesses 30 anos, durante 20 anos, o senhor se dedicou a orientar alunos do ensino fundamental, médio e superior. O que mais te encantava nessa área? O que me encanta nessa área é dar criticidade aos alunos. Por quê? Porque os alunos, quando chegam aqui, precisa construir dentro deles a ideia de que escrever, a ideia de que ler é não só um treino, mas é uma, como a gente poderia dizer, um envolvimento de encantamento. Eu acho que a gente se encanta pelas histórias, a gente se encanta pelos textos, a gente se encanta, por exemplo, por um Guimarães Rosa, por um Fernando Pessoa, e isso modifica a minha visão de mundo. Então, esse encantamento vem, essa visão de mundo, que nós conseguimos, nós professores, conseguimos passar pelos alunos. É um aprendizado contínuo e mútuo também, né? Contínuo e mútuo. Eu aprendo com eles, eles aprendem comigo. Aprende no sentido de interagir, aprende no sentido de, olha, leia esse texto, olha, leia aquele outro texto. Se viu que beleza esse texto da Clarice Lispector e assim por diante. O senhor é autor de vários livros, então me fale um pouquinho sobre eles. Então, se você gosta de ler, se você gosta de escrever, você também gosta de contar histórias. Daí aconteceu este fazer da literatura juvenil na minha vida. E é gostoso também, porque os alunos das escolas lêem os livros que eu escrevi, que eu escrevo, e eu vou ao encontro deles, conversar com eles a respeito disso. Então, é gostoso porque você dá criticidade também a eles, né? Você discute o problema da cana aqui, você discute o problema do hip-hop ali na periferia, você discute a questão dos japoneses que foram para o Japão trabalhar e que agora estão passando dificuldades lá por causa da crise. Isso tudo é uma função social. Escrever livros também é outra paixão. É outra paixão. É uma paixão gostosa, porque a gente recria o mundo, né? Quem escreve recria o mundo à sua volta. Então, muito obrigada. É um prazer ter aqui no nosso programa. Obrigado a você. Foi um prazer muito grande estar com vocês. Obrigado. 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 Obrigado.